Seria legal ser uma neurologista para entender como que os pensamentos funcionam. Seria bem divertido. Boa tarde, doutora. Hoje eu queria saber os meus resultados e o que eu tenho. O que você tem? Segundo os exames, você tem pouco tempo. Pouco tempo? Muito pouco tempo? O diagnóstico para os seus exames que é que você tem uma distonia neurovegetativa no sistema nervoso central periférico. Ai meu Deus, isso tem cura? Vamos ver, vamos ver. Segundo o que diz aqui, ou você morre ou você troca de cérebro. Mas tem como trocar um cérebro de uma pessoa? Tem. Inclusive, eu tenho bem novinho aqui. Tem até cheirinho de bacon. Mas isso vai funcionar na minha cabeça? Vai. A gente amarra com barbante. Só dá uns nozinhos e fica novinho. E aí, vamos fazer a cirurgia? E aí, vamos fazer a cirurgia?